Por que você me deixa dançar, por que você não cola em mim? Ae, homenagem ao dia dos pais, Alencar Rezeu! Não sei quem quero ser o seu dono, é que eu às vezes me perdi Eu tenho os meus desejos e planos, secretos, só abro pra você, mas ninguém Por que você me esquece e sonha, se eu me interessa por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Como está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Onde está você agora?